Olá pessoal, aqui é o professor Grins e nesse vídeo nós vamos apresentar para vocês uma técnica de integração chamada integração por frações parciais. Esse método de integração, para começar, nós temos que ter uma integral de uma função em forma de fração, como está sendo circulada em vermelho ali. As condições para que isso seja possível, para que essa integral se torne uma integração por frações parciais, é que o grau da g de x, ali estou circulando em vermelho, deve ser menor que o grau do denominador, que é h de x. Então obrigatoriamente isso tem que acontecer, o numerador deve ter grau menor que o denominador. Atendido a essa condição, nós vamos transformar o denominador, ou seja, a função h de x, num produto de fatores. Estou circulando a h de x, ali, onde eu tenho um exemplo com três fatores, pode ter mais ou menos que três fatores. Eu peguei só três para exemplificar. Então eu faço x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3. Após transformar o denominador, ou seja, a função h de x, num produto de fatores, nós vamos transformar a nossa função racional, g de x sobre h de x, em h1 sobre x menos x1, mais h2 sobre x menos x2, mais h3 sobre x menos x3. Se tiver mais fatores, vai ter mais termos a ser adicionado. Mas o importante é ressaltar que nós transformamos uma função meio complicada numa soma de funções simples. E a partir daí, ao invés de integrar a função racional g de x sobre h de x, eu vou executar três integrais no nosso exemplo, que serão bem mais simples de serem resolvidas do que a função original. Então é nisso que reside a integração por frações parciais. Transformar a nossa função racional numa soma de funções mais simples. Mas, para sedimentar melhor esse assunto, vamos passar para um exemplo prático. Aqui, como vocês podem ver, nós temos uma integral de uma divisão de polinômios, e nós podemos ver que o polinômio do numerador tem grau 2, enquanto que o polinômio do denominador tem grau 3. Logo, o grau do numerador é menor que o denominador, como tinha que ser. A primeira coisa que eu posso fazer para fatorar o denominador é colocar em evidência o fator comum, que é x. Então, fazendo isso, eu terei x, que multiplica. x ao cubo vai virar x ao quadrado, porque eu tirei um x para fora. Mais x ao quadrado vai virar apenas x, porque eu tirei um x para fora. Menos 6, como eu coloquei o x para fora, não vai ter x agora. O menos 6 vai estar sozinho. Bom, já fatoramos uma parcela, agora vamos fatorar o outro termo, x ao quadrado mais x menos 6. Então, eu reproduzi, e tudo indica que eu posso usar a fórmula de Bhasker, pois é uma equação do segundo grau. Usando a fórmula de Bhasker, eu vou encontrar duas raízes. A primeira raiz vai ser 2, e a segunda raiz vai ser menos 3. Se vocês usarem a fórmula de Bhasker, vocês vão comprovar que as raízes são essas. A próxima coisa que eu vou fazer é igualar tudo a zero. Eu passo o 2 para o outro lado com menos 2, e eu vou ter zero no lugar do 2. Pronto. A mesma coisa eu vou fazer com x igual a menos 3. Eu passo o menos 3 para o outro lado, fica mais 3, igual a zero. Não ficou nada do outro lado. Então, agora eu posso escrever que x ao quadrado mais x menos 6 é a mesma coisa que x menos 2, fazendo o produto dos termos ali, que multiplica x mais 3. Desta forma, eu acabei de fatorar. Então, só relembrando, a gente acha as raízes por Bhasker, depois a gente iguala a zero e depois multiplica os dois fatores. Então, agora eu posso apagar aquele termo lá em cima, e no lugar dele eu posso colocar o que eu encontrei, ou seja, x menos 2, que multiplica x mais 3. Podemos agora apagar tudo, porque os cálculos já foram feitos, já fatoramos o que a gente queria fatorar. O próximo passo, então, é substituir o polinômio pela sua forma fatorada. x que multiplica x menos 2, que multiplica x mais 3. Tudo isso igual a a sobre x mais b sobre x menos 2, mais c sobre x mais 3. O mínimo múltiplo comum é x que multiplica x menos 2 vezes x mais 3. Então, eu vou escrever exatamente o que eu acabei de dizer. Este é o mínimo múltiplo comum de tudo. Agora, se eu dividir, então, esse mínimo múltiplo comum que eu encontrei por ele mesmo ali em cima, vai dar 1. E aí, eu multiplico pelo de cima, fica igual, não altera. Então, vai ficar 10x elevado ao quadrado mais x menos 12, igual a... Se eu dividir essa parcela por x, corta o x com o x, sobra x menos 2 vezes x mais 3 e multiplica pelo a, e eu terei a que multiplica x menos 2, que multiplica x mais 3. Se eu dividir esse mínimo múltiplo comum por x menos 2, eu corto x menos 2 com x menos 2, vai sobrar x vezes x mais 3. Então, multiplica pelo b, vai ficar b multiplicado por x, que multiplica x mais 3. E, finalmente, na divisão, eu corto x mais 3 com x mais 3, e vai sobrar x, que multiplica x menos 2. Então, multiplicando por de cima, vai ficar c, que multiplica x, que multiplica x menos 2. Bom, feito isso, agora eu posso desconsiderar o denominador, uma vez que todos estão em cima da mesma parcela. Também, o sinal de divisão pode ser eliminado. E trabalhamos agora com o que nós temos. Então, eu reproduzo o lado esquerdo e uso distributiva pelo lado direito. x vezes x e x vezes 3. Vai dar x ao quadrado mais 3x. Depois, 2 vezes x, 2 vezes 3. Eu vou ter menos 2x, se eu multiplicar o menos 2 pelo x, menos 2 vezes mais 3 dá menos 6. Então, reproduzindo tudo, fica x ao quadrado, 3x menos 2x dá mais 1x, não precisa colocar quando é 1, e o menos 6. Mais o b por distributiva, ou chuveirinho, x vezes x e x vezes 3. x ao quadrado mais 3x, mais x vezes x e x vezes 2. c que multiplica x elevado ao quadrado menos 2 que multiplica x. Bom, agora, dando prosseguimento, então, eu posso reproduzir o lado esquerdo sem alterações e multiplica aquele a por todos os termos. a vezes x ao quadrado, a vezes x e a vezes menos 6. Eu vou ter ax ao quadrado mais ax menos 6a. Agora, é a vez do b multiplicar os termos. Por distributivo, então, eu terei b vezes x ao quadrado e mais b, que multiplica x ao quadrado, mais 3bx. E agora, é a vez do c. Por distributivo, novamente, eu terei cx ao quadrado menos 2cx. E agora, eu vou reunir os termos semelhantes. Eu posso colocar a mais o b mais o c, e o que eles têm de comum é o x ao quadrado. Então, eu coloquei e reuni todos os termos que têm uma coisa em comum. Agora, é a vez de reunir os que têm x. a mais 3b, todos os que têm x, menos 2c, que multiplica x. Coloquei em evidência o x. Então, já eliminamos os que têm x ao quadrado, já eliminamos todos os que têm x, e agora, os que não têm x. Só sobrou menos 6 vezes a, o único que não tem x. Fazendo a comparação por igualdade de polinômios, que está na frente do x ao quadrado, ali que estou circulando, tem que ser igual ao que está na frente do outro x ao quadrado do outro lado, ou seja, igual a 10. Então, podemos escrever que a mais b mais c igual a 10. E o que tem na frente do x tem que ser igual ao que está na frente do x do outro lado, que é 1, quando não tem nada ali, é 1. Então, eu posso escrever que a mais 3b menos 2c é igual a 1. E aquilo que está sozinho e não tem x do lado direito tem que ser igual àquilo que está sozinho e não tem x do lado esquerdo. Menos 6 vezes a igual a menos 12. Podemos começar já encontrando o valor do a. Eu multiplico por menos 1, vai dar 6a igual a 12 positivo. Daí, o a vai ser 12 dividido por 6. E 12 dividido por 6 é 2. Então, o a nós já encontramos. Então, vamos apagar o cálculo que não interessa e ficar só com o resultado. Bom, feito isso, eu posso agora substituir por 2 ali em cima o a mais o b mais o c igual a 10. E por 2 também o lá de baixo. Fica a mais 3b menos 2c igual a 1. Só para entender, nós trocamos aquele a ali pelo valor conhecido que é 2. Só que agora o 2 que eu coloquei no lugar do a pode passar para o outro lado, subtraindo. Então, nós temos que b mais c é igual a 10 menos 2. Só que 10 menos 2 é 8. Então, podemos já colocar 8 direto. O de baixo vai ficar que 3b menos 2c igual a 1 menos 2. Só que 1 menos 2 é menos 1. Então, podemos colocar logo menos 1 direto. Só deixando registrada essa informação. O a é 2. Dando prosseguimento, então, eu posso isolar um deles ali, o c, por exemplo. Vai ficar 8 menos b. E agora que eu isolei o c, eu substituo o c na equação de baixo. Eu vou ficar com 3b, fica igual, menos 2 que multiplica. Ao invés de colocar c, eu vou colocar 8 menos b. Tudo isso igual a menos 1. Dando prosseguimento, então, 3b menos 16 mais 2b igual a menos 1. 3b mais 2b dá 5b igual a... O 16 passa para o outro lado, o menos vira mais, menos 1. 5b igual a 15. Logo, b igual a 15 sobre 5. Logo, b nós já encontramos que é 3. Vamos colocar lá em cima, junto com o a, que o b é igual a 3. Não precisamos mais desses cálculos. Só do resultado que a gente encontrou. Só que agora eu posso encontrar o c, que vai ser 8 menos b. Só que o b é 13, então, 8 menos 3. C igual a 5. Pronto, encontramos todos os valores, o a, o b e o c. Então, agora, finalmente, eu trouxe os valores para a nossa equação. Vou substituir o a por 2, o b por 3 e o c por 5. Aí eu vou integrar termo a termo, que fica mais fácil do que integrar aquilo que eu tinha lá no início. Então, o a é 2, coloca 2 no lugar do a. O b é 3, coloca 3 no lugar do b. E o c é 5, coloca 5 no lugar do c. E agora eu vou colocar o símbolo da integral. É a mesma integral que eu tinha lá em cima, só que aqui está na forma fatorada. E aqui está na forma de frações parciais. Vou integrar uma a uma. E aí eu resolvi a integral. Então, para começar, aquele 2 é uma constante, pode passar para fora, vai ficar 2. Integral de dx sobre x. O 3 também é uma constante, pode passar para fora, vai ficar 3 integral. de dx sobre x menos 2, mais o 5 é constante, pode passar para fora. Integral de dx sobre x, mais 3. E agora nós temos que identificar qual é a propriedade de integral que eu vou usar. Muito simples, é a integral de du sobre u. É o que nós temos. Então, eu vou ter logaritmo de u mais a constante. Tudo que nós temos que fazer é identificar quem é u. No primeiro caso, u é um x, que está embaixo. Derivada desse u vai ser, derivada de x é 1 e é dx, porque é du. Tem 1 dx lá em cima, então já está certo. Se está certo, podemos escrever 2, logaritmo de módulo de x. O segundo caso também, quem é u? U é o denominador, x menos 1, menos 2, quer dizer, falei errado. Derivada desse u vai ser, derivada de x é 1, dx e a derivada de 2 é 0. Se nós observarmos bem, é o que está lá em cima, 1 dx, então já está certo du. Então, podemos escrever mais 3, logaritmo natural de x menos 2. E o terceiro e último caso, eu tenho u igual a x mais 3. Derivada de u, para ver se o du está lá em cima, derivada de x é 1, dx e a derivada de 3 é 0. Também está certo, tem 1 dx lá em cima. Então, se está correto, podemos aplicar a propriedade, escrevendo mais 5, logaritmo natural de x mais 3, mais a constante. Claro que como a integral é indefinida, tem uma constante. Então, este é o resultado da nossa integral. Mas antes de terminar o vídeo, eu vou deixar para vocês um exercício sugestivo, para vocês tentarem resolver. Eu vou deixar a resposta desse exercício na descrição do vídeo, para que vocês possam conferir. Então, boa sorte na tentativa de resolução. Espero que vocês tenham gostado. Estou contando com a presença de vocês no meu próximo vídeo. Então, até breve.